Vai começar a prova. Você que tá em casa. Eu imagino que seja um tempo pra quem torcer ainda. O reality acabou de começar. Imagina a gente ter muito torcendo pra arrumar em mim mesmo assim. Eu adoro em mim mesmo. Eles estão vindo. Eles quentes. Alguém aqui ainda acredita que a gente tá sozinho? A gente tem que sair daqui agora. E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti